E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar trazendo para vocês o The Finals. Tá funcionando, mas não é oficial, então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Esse jogo está fazendo muito sucesso aí na Steam, eu conheço ele como que tem na Steam, tá bom? Não sei se ele tem em outra plataforma, a gente pode até estar dando uma conferida aqui na Epic Games, né? Vamos ver, caso tenha lá, a gente pode estar tentando, ele não tem lá na Epic Games, ufa! Enfim, esse jogo aqui foi lançado em 8 de dezembro de 2023, quando ele lançou, eu até baixei para tentar jogá-lo, mas o anti-cheat... Enfim, como sempre. E aí, eu desinstalei, mas eu vi aí afora pela internet que muitas pessoas estão conseguindo jogar, né? Acho que até lá na Maranhão fez um vídeo lá no Linux... Benchmark, né? Linux Game Benchmark Test... Benchmark, né? BR. Então eu resolvi trazer aqui para os meus inscritos aí, que não são inscritos também, enfim. Então você vê que esse jogo tem as análises, todas as análises ligeiramente positivas, com 115 mil análises. Então a galera gostou muito, e uma outra coisa muito bacana é que ele é gratuito para você jogar. Lá no ProtonDB ele está Silver, né? Se você vier aqui, esse jogo começou a funcionar há um dia atrás, tá bom, pessoal? Então, eu não sei, tá bom? E ele só funciona com o Proton Experimental. Todo mundo aqui, ó, Proton Experimental, Proton Experimental, Proton Experimental. Não adianta você colocar outro porque não vai funcionar, tá bom? Então, muitos aqui colocam um Game Mod Run, tá? Não adianta você colocar isso se você não tem o Game Mod instalado. Game Scope também, não adianta, tá? Pessoal, você colocar Game Scope se você não tem ele instalado. Elabe Vkabassalt 1. Cara, as pessoas colocam uns comandos aqui que não tem nada a ver, tá bom, pessoal? Esse Proton Elabe VAPI aqui sim, mas tem muitos comandos aqui que se você não tiver a ferramenta, o Ape instalado, a biblioteca, sei lá, enfim. Não vai adiantar nada, tá bom? Então, aqui muitos falam pra você matar ou limpar o processo. Então, foi há um dia atrás esse jogo começou a funcionar com o Proton Experimental e não é nada, nada oficial. Se a gente vier aqui naquele site, onde você pode pesquisar e ver quais jogos estão liberados pelo One Sheet, quais jogos estão bloqueados, né? Nós temos um total de 112 correndo e... Oh, 162 e 112 bloqueados. Se a gente procurar por ele aqui, ele está planejado. Então, tudo indica que esse jogo vai ser liberado sim no Linux. Não é nada oficial, tá bom, pessoal? A empresa não... Eu não achei nada, nenhuma notícia que esteja oficial. Então, você pode estar baixando o jogo aí e estar se divertindo, tá bom? A gente vai fazer alguns testes aqui, vamos tentar jogar. Ele não diz nada aqui se ele é compatível com o controle. Eu creio que não. Então, eu vou vir aqui em propriedades, não tenho opções de inicialização nenhuma. Na verdade, eu não testei esse jogo, eu acabei de baixar e estou fazendo o vídeo. Compatibilidade, eu forcei o uso de ferramenta aqui com o Proton Experimental. E vamos dar play. Primeira vez que eu estou abrindo o jogo. Eu já abri ele, né? Quando ele foi lançado, tá pessoal? Olha lá, tem 6 minutos e ele não pegava, tá bom? Agora, eu voltei e eu acabei de baixar e ainda não abri. Eu vou deixar o meu controle ligado aqui. Pra gente ver se ele vai... Olha, cara. Ele abriu um... Ele é o... É a runtime do Antishit, eu creio. Vocês viram que agora ele abriu sem problema nenhum, né? Caramba, meu processador tá 100%. O processador tá arrebentando ali, mano. Que demorou. Meu processador tava ali a 100%, então ele tava copilando alguma coisa, sei lá. E o processador tava arrebentando ali, ó. É que vocês não vão ver aqui. Perceba-se. O FPS meu vai tá lá em cima, tá pessoal? Porque eu esqueci de colocar o comandinho lá. Ó. Então vamos aqui. As configurações de acessibilidade, eu não preciso de nada disso. Tem a jogabilidade. Vamos ver o controle. Ó, o controle funciona, tá? Ó, o controle funciona, hein? Maneiro. Vamos ver no jogo. Teclado, né? Acessibilidade. Áudio. Saída. Estéreo, fones de ouvido. Luz noturna. Chat por voz tá desligado. Enfim. Vídeo. Vamos deixar aqui. Tá em modo janela. Em tela cheia. Eu vou... Modo... Modo tela cheia, tá bom? 1080 V5 desativado. Olha só, pessoal. Eu... Olha aqui. Eu fico decepcionado com isso, tá pessoal? Porque a moda agora é que o FSR já vem ligado ali. Tipo assim, é um requisito do jogo, né? Não adianta você ter uma placa... Vamos ver aqui se eu... Olha lá. Eu não... Você não consegue desligar. Eu acho isso uma palhaçada. Eu vou... Vou soltar o verbo aqui. Porque você... Aí você vai lá, compra uma RX 7100, né? 7000 e... Nice top que tem lá. Você vai lá, compra uma 4090. Pra você ter que usar de... Upscaling. Pra poder tá rodando o jogo. Eu acho isso uma palhaçada. E não dá pra ser desligar. Não dá. Então... Você querendo ou não, você vai ter que usar essa ferramenta. Cara, não é ruim. Ajuda muita gente. Ajuda. Mas eu não quero usar. Eu não preciso dela. Entendeu? E aí eu não consigo, ó. Tem o TAU, né? Método de escalonamento. Tem o Intel. ZIS, né? ZIS. Eu acho que é assim. Tem o EAMD FCR. Então você... Não adianta você ter uma puta de uma máquina ou não. Você... É... Enfim, tá? Enfim. Vamos lá. Desfoque a distorção da lente. Aí ele vem me colocar aqui. High Tracing. Vamos ver também. Estática, épica, alta. Eu não... Também não consigo. Enfim. Equilibrado. Qualidade. Enfim. Eu não consigo tirar o High Tracing, tá bom, pessoal? Ah, iluminação global. Modo NVIDIA RTX. Cara, vou deixar assim. Vamos salvar aí. Enfim, decepciona, né, pessoal? É decepcionante que estão fazendo... O que a indústria... A indústria de games estão fazendo hoje em dia, tá? Vou dar um pular aqui. Entendeu, pessoal? É decepcionante, né? É decepcionante. Pra quem tá com a placa integrada. Pra quem tá... Sei lá. Uma... RX 580. Ou a menos que isso, né? Enfim, quem tá com a placa mais modesta. É interessante usar esses recursos, sim. Mas eu não quero. Então, é complicado, né? Você ser forçado a usar uma coisa que você não quer. Ah, e não é porque eu tô no Linux, não, tá, pessoal? É porque... Olha lá. E o jogo tá rodando a cento e... O que é isso aqui? É porque é do jogo mesmo, tá? Tanto lá no Windows, no Mac, sei lá. O jogo tá bonito. Tá rodando bem, né? O que é isso aqui, né? Tá funcionando super bem no controle, tá bom? E o jogo tá bonito, tá? Apesar, né? De ter as coisas aí que eu não quero. Vou... Eu vou... Já que tá aí, né? Eu vou aumentar aqui, ó. A qualidade do nível geral. Tá no alto. Vamos ver. Sombras, processamentos, efeitos. Pronto. Caiu pra cento e quatorze. Tá muito bonito. O jogo é muito bonito mesmo. Olá, eu sou a June, uma das co-hosts do show. Vou alterar armamento. Vamos ficar aqui mesmo. Eles realmente pensam que você conseguiu destruir o show. Use a prática de treino para aumentar suas habilidades. Então, você pode ir para a arena e provar elas certo. Ah, pô. Bom, eu quero ver... Como é que... Como é que se fala? Eu quero ver como é que esse jogo vai se comportar nas integradas aí, já que... Bom. Vamos lá. Saí do tutorial. Vamos lá. E-mail, opcional. Ixi. Vamos lá. Lá tudo. Tá bom, pessoal? Então, o jogo é bonito. O jogo é bonito. Extras. Eu deixei tudo no alto aqui. Esse aqui acho que vai dar tempo para deixar em médio. Vamos voltar aqui. Eu vou sair para a área de trabalho. Eu vou só fazer um negocinho aqui. Porque eu vou querer limitá-lo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr o mango. O de porcentagem. Comand porcentagem. Eu já tinha bugado. Mango. O de porcentagem. Tá certo. E vamos abrir ele aqui agora. E a gente vai entrar na partida online aí para você ver que o jogo está entrando e está correndo. Lembrando, tá, pessoal? Que é só com o Proton experimental. Esse jogo não funciona com outra versão. Com o GE. A não ser que saia uma versão do Proton GE aí com o patchzinho, tá bom? Eu deixei, né? Vocês viram que... Configura... Habilitar chat pro voice? Não. Vocês viram que eu deixei o FSR em qualidade. Eu não consigo desativar ele. As configurações do High Tracing, né? Eu deixei em média. E aqui tá tudo em alto. E aí o meu FPS, ele tá travado, tá, pessoal? Vou colocar aqui jogar. Torneio. Jogo rápido. Dinheiro rápido. Coloca na conta. É isso aqui, ó. Dinheiro rápido. Eu travei o meu FPS a 70. Vamos colocar aqui, ó. O Mango Hood, ó. Tá travado a 72, como eu travo. Então, se eu desbloquear, ele vai lá. Vamos deixar ele desbloqueado. E depois a gente dá uma olhadinha nele bloqueado. Por que que eu gosto de bloquear, né? Sempre bato nessa tecla. Porque o meu monitor, ele é de 75 Hz, tá bom, pessoal? Mas, quando eu limito o meu FPS na frequência do meu monitor, o meu uso de... O meu uso de GPU, ele cai muito. Então, isso ajuda bastante. Ó, o jogo não funciona no VK Capture. Eu acho que eu tenho que ligar o VK Capture. Eu não liguei ele no sistema. Tá faltando eu colocar lá no Invariamente. Por isso... Por isso que ele não tá funcionando nos jogos. Então, vamos lá. Você escolhe as armas aqui. É 3 contra 3, né? Pelo jeito. O jogo é muito bonito, tá, pessoal? E tá correndo muito bem aqui. Ó, perceba-se que ele tá correndo a 80. Ó, o jogo é bonito. O High Tracing realmente é top, né? Mas... Enfim. Eita, ó. Eu não peguei as manhas desse jogo aqui. Ele é meio louquinho, né? Eu acho que dá pra você quebrar a parede, sei lá. Ó lá. Vocês viram aí, pessoal? O jogo... Ixi, eu tenho que esperar alguém me reviver, né? É um jogo muito bacana, tá? Mas eu não gosto de jogo que tem muito psicopata assim, não. Equipe ressurgindo. Ó, que louco, né, cara? Que legal. Eu tenho que ir pra lá? Pra ressurgir? Ai, caramba. Não. Muito bonito. Então, vocês tão vendo aí que o jogo tá rodando 84. Deve ter uma... Uma perca do OBS Studio aí. Tá bom, pessoal? Então... Eu acho legal fazer o tutorial lá, porque eu tô meio perdido aqui. Ok, pessoal? Então, vocês tão vendo aí que ele tá rodando na média de 80. Eu vou travar ele a 72, tá bom? Eu gosto, eu vou jogar assim. Cadê esses caras, mano? Os caras ficam lá em cima. Ué? Ai, caramba. Perdidão, hein? Perdidão, o coi. Perdidão, hein? Ok, pessoal? Então, vocês tão vendo aí que o jogo roda muito bem. Tá nas configurações altas aí. E Hi-3, ser ligado e tudo. Então... Tá funcionando super bem. Ok, pessoal? Aí é com vocês aí. Vocês façam seus testes. Eu tenho que... Dar uma treinada. Como eu falei, primeira vez que eu tô jogando. Eu tô perdido aqui. É legal fazer o tutorial ali. E vamos... Eu vou sair aqui, mano. O controle tá funcionando super bem. Mas eu acho que esse estilo de jogo é melhor no teclado e mouse, né? Apesar de que é só eu pegar a manha ali do negócio e sair. Vou sair para de trabalho. E aí o jogo finaliza sem problema nenhum, né? A gente já finalizamos ele ali. Então é isso. De finaliza aí funcionando no Linux. Eu não sei até quando. Não sei se é oficial. Não sei se daqui a pouco ele vai parar. Ou se ele vai continuar assim funcionando. Espero que ele continue assim. Que é mais um joguinho aí pra galera se divertir. Eu vou ser sincero. É muito... Muito psicopata ali, né? Você vê que os caras já... É psicopatão. E é um jogo ali que você tem que andar em equipe. Tem que andar os três juntos ali. Porque senão... Você não vai ter futuro no jogo, né? Se ficar um pra lá, um pra cá. Fica um pouco complicado. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.